E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando assalto nas ranqueadas, amiguinha do Ed, confira o vídeo até o final, comentem e se inscrevam, então bora para o vídeo! Vem para a luta! Safal, ela fica com esse bastão, quem tem acompanhado o canal sabe que eu gosto de jogar com o Zangief, mas a desvantagem dele é que eu tenho que ficar andando atrás de todo mundo aqui para bater. É muita paciência, eu vou tentar atacar, puxa, será que o Schneider não, né? Farofeira! Ixi, é muito... Olha, é muito fácil ganhar assim! É, pessoal... Sabia! Toma! Vem aqui, vem! Para cima! Ah, sabia! Estou olhando aqui, pessoal, eu já enfrentei esse jogador, já... Estamos aqui enfrentando de novo... Poxa vida, ó... Só morrendo... Só morrendo... O Psycho Schneider e esse... Poxa vida! Só morrendo... O Psycho Schneider e esse... Ah! Poxa vida! Poxa vida! Tem que dar um jeito nesse bastão dela... Tem que dar um jeito nesse bastão dela... Tem que dar um jeito nesse bastão dela... Vamos lá, paluto, agora... Muita paciência... Olha, jogar de Zangief é muito cálculo... E não estou com brincadeira, não... Ainda dá Vx pra sair do meu golpe... Toma! Uma apelação com esse negócio... Tô chegando... Toma! Agora você morre... Ah! Paciência... Ah! Ainda dá isso aí... Esse Psycho Schneider... Esse golpe aí, meu... É foda... Vai morrer com a mãozinha... 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 Vá! Quase que eu tô... É daqui... Não lembro de nenhum personagem assim... Que tem que ficar aí andando atrás... Acho que é só o Zangief, né? Que cada jogador tem um... Cada personagem tem uma estratégia, mas... Toma! Onde, meu? Psycho Schneider, meu? Tira tudo! Olha... Olha... Pegar esse personagem aí... Da Falc... É... Ficar pelando... Da Psycho Schneider... Olha... Que roubo! É ficar dando um Psycho Schneider... Dando esse bastão... Calma aí... Calma aí... AAAAAAAH! AAAAAH! 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 Pra cima! Ota vez! Morre! AAAAAH! 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 Toma! You win! Olha, não foi fácil Enfrentar Fazer o desempate Só me daqui, meu Só me daqui, mano Desonra, desonra pra toda a sua família Pode anotar aí Desonra pra tu, desonra pra tua vaca Pessoal, não é fácil, viu Pessoas que querem só ganhar E não dar remete Isso é chato, viu E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos e amigas Comentem Então até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí